Na estrada da vida eu tô sem combustível Acelerando mais rápido que eu puder O meu final já é previsível Adeus mundo, salve-se quem puder Queria voltar ao passado Vou salvar o mundo, sou Chapolin colorado Só que o mundo tá mais complicado E quem disse que a vida é bela Certamente estava errado A rosa que tá invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalha a dona rosa que tá invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena A morena era casada O otário se fudeu Pegou ela na quebrada De repente morreu Isso que é foda Tem vários vacilaos Que se ilude no sorriso de uma puta Olha meu bom Me fala uma fita que foi muito clara E nessa improvisada o pulpo não interpretou Só que você tá pegando demais Deve comparado Então se pá Foi você que matou Ou não Você cantou na exposição Qual que foi? Sangue bom Você é fiscal de relação Adúltera? Explicação Isso não é explicação Isso é visão Hoje em dia Cachorro Dentro de um caixão Aí sai Let's go Aê Me chuta Fima a fita De homem pra homem JNC que eu quero passar Se você não olhar pra dentro da sua alma Você não vai saber direito O que você quiser improvisar Onde pra dentro do seu ser O universo já tá dentro de ti Se você não conseguir enxergar Esse universo aí dentro Você não consegue fazer um triste Tô indo pro town Devagar Sempre devagarinho Traçando o meu caminho Sinto aqui rima sozinho Mais importante do que a rima É o sentido Trave é rima E seja sincero No improviso Sem idade pra aquilo Eu vou te falar Eu tô cansado Eu tô doido Onde ela se acolhita Não quer somar Pra multiplicar E dar vida Agora eu sou maluco E vou puxar minha ferida Concordo com essa vida E já sobrevivei Sou religioso Mas tenho fé pra viver E se não mudar eu não Acordar na desconfisição Mata um leão Pra me sucumbir pro mundão Barulho pra batalha O que começou Barulho pra B, A, I, M, E, T, Z Pupilão Com a zero pupilão Negos são a melhor população da faculdade E também tem dificuldade na empregabilidade Num país de 40 7% das pessoas são pardas E os outros são caucasianos 7 negros, camarada Se aqui camarada não eu Foi lá na minha quebrada Ele lhe traz de fuzil Fuzilando toda a rapa Se ligar o moleque doido A visão que é bem clara Eu sou mais um neguinho Mas eu não devo nada Aê Cês aqui é uma faseada Uma estatística Que tá firmeza Quase metade é farda Quase metade é branca Uma minoria é preta Mesmo assim a maioria ainda morre Na mão dos bons brancos Tem mão branca E também mão preta É vários racistas Moleque eu roubo De trava, de trava Engatilha Moleque eu tô bolado E eu vou formar minha batida Minha costa é minha merda Minha fé e meu amor É um recorte Eu tô bolado Eu não sou filho de dor Aê Já que o rap é preto Estudar é minha obrigação Foda observar que algo preto Não tô nem aí com isso não Sem livro na mão Cê entendeu que é escravidão 130 anos e não muda a polição Abolição 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 O meu é o Sorabito E se que pelo celular Tudo não tinha isso A gente tinha se comunicado Frente a frente Trocando umas ideias Agora tem internet Que formou a plateia Era dez meses Pior ainda a quebrada Matava os pretos na viela E ninguém filmava Palavra por palavra Do polícia vale mais No celular registrei E você ensina as fatais. Barulho pra batalha! O que começou? Barulho pro Pupilão! BRMT da ZO! Pupilão, próxima fase!